Olá! Hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar para vocês como que a gente pode consumir as plantas alimentícias não convencionais sem que elas gerem problema para a nossa saúde. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas plantas alimentícias não convencionais possuem substâncias que são chamadas antinutricionais. E por que desse termo? Porque essas substâncias que são produzidas naturalmente pelas plantas, muitas plantas que a gente consome comercialmente mesmo, como a beterraba, a couve e mesmo o espinafre, eles possuem substâncias que vão dificultar a absorção de alguns nutrientes no nosso organismo. E essas substâncias também podem ser tóxicas, causando danos para a nossa saúde. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a taioba. Olha, essa folha aqui linda, verde. Então a taioba é uma planta originária da América Central, cultivada em diversas regiões tropicais. No Brasil o consumo é reduzido, mas alguns estados têm um consumo amplo, como a Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também no Espírito Santo. É classificada como uma panque também. Esse termo panque, planta alimentícia não convencional, foi criado pelo biólogo Valdely Knup em 2008. E muitas plantas, como é o caso da taioba, foram substituídas por plantas comerciais. Então a taioba, por exemplo, é uma planta que a gente pode consumir e teria uma similaridade com a couve, que no caso a gente encontra nos supermercados. E muitas vezes a taioba a gente não encontra em comércios locais. No caso da taioba, é interessante a gente observar que o formato dela é esse. O talo, ele vem aqui e encontra no vértice da folha. Possui uma linha aqui na borda de todo o limbo foliar. Então é super importante saber identificar as plantas alimentícias não convencionais. Então, muitas vezes a gente acaba recorrendo ao agricultor local, a feiras locais, feiras de orgânico, para que a gente tenha certeza de que você vai consumir uma planta que é realmente alimentícia. No caso da taioba, ela é uma folha super nutritiva. Ela contém conteúdo de fibra alimentar, fora outros nutrientes, como cálcio, proteína e vitamina C. Então a taioba é uma planta super nutritiva e que vale a pena a gente aprender a consumir. A taioba, então, possui antinutricionais. E um dos mais reportados em artigos científicos é o ácido oxálico e os seus cristais de oxalato. Esses cristais de oxalato, quando a gente ingere um alimento que possui essa substância, ele vai gerar aquela sensação na boca como se estivesse pinicando. E no nosso organismo, o ácido oxálico vai formar esses cristais que são prejudiciais para o nosso rim. Então, em excesso, se a gente consumir alimentos com excesso dessa substância, pode ser prejudicial para a nossa saúde, além de diminuir a absorção de nutrientes, né? Porque ele vai complexar com ferro, cálcio, magnésio e vai, então, dificultar a absorção de vários nutrientes no nosso organismo. Então, por isso que a gente tem que saber qual é a forma adequada do consumo dessas plantas que possuem antinutricionais. Então, no caso da taioba, qual é o procedimento atualmente recomendado e reportado em pesquisas? Que a gente precisa fazer o processo de cocção ou branqueamento das folhas. Como é esse processo? A gente faz a fervura da água, coloca, adiciona as folhas nessa água fervente. Pode ser tanto a folha inteira quanto a folha picada ou rasgada. Eu deixo essa folha nessa água fervente, pode ser de 10 minutos, 12 a 15 minutos, que são tempos também indicados em estudos, em pesquisas científicas. Depois que eu faço o processo de cocção, eu vou retirar a folha e descartar essa água, porque essa água vai conter, então, esses cristais de oxalato ou mesmo ácido oxálico. E a gente elimina essas substâncias que estariam presentes na folha. E aí a folha, então, cozida vai estar segura para o consumo. E aí, assim, a gente pode adicionar essas folhas em preparações. Então, a folha cozida a gente pode colocar em omeletes, fazer bolinhos, enfim. Tem uma diversidade de receitas que a gente pode realizar usando a taioba e, então, melhorar o conteúdo nutricional desse alimento. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se caso vocês gostaram, dê um joia. Clique também na inscrição do canal e comente aqui, se caso você tiver alguma dúvida. Para os próximos vídeos, a gente vai, com certeza, trazer mais informações sobre os antinutricionais nas PANC e qual é o procedimento mais adequado para o consumo. Até lá!